Meu caro ex-presidente, nosso companheiro futuro presidente. Eu estou aqui rigorosamente surpreendido ao ser homenageado com uma medalha que me colocam. Pela alegria de estarmos como tantos e tantos festejando este encontro, que me parece marcante na caminhada política que nós temos à nossa frente. Eu acho hoje, Lula, por tudo quanto eu tenho de percepção política ao longo, desde os meus 29 anos de idade, que isto aqui é um marco divisório. Passamos um grande tempo de interrogações, ausência de horizontes, os fatos pareciam sem caminhada. Eu não falo do passado, nem quero fazer análise, quero leitar-me hoje. Esta é uma noitada marcante. Quando nós analisarmos depois, e o nosso ilustre presidente, futuro presidente, estiver festejando e conosco o país, nós poderíamos recordar esta noite, porque foi uma noite marcante. Eu só quero dizer algo de duas palavras. Num testemunho pessoal que eu nunca dei a ninguém. A respeito de um instante que o Lula, ainda não preso, era a cada dia anunciada a sua prisão. Por todos os títulos, por todos os jornais. Num certo instante, alguém, que eu poderia citar nome, sobrenome, mas não tenho direito de fazê-lo, porque não perguntei a ele se poderia fazer, me chama e me diz. Alguém, Lula, que esteve muito ligado a mim e a você no nascimento do PT. Você pode imaginar. Ele diz. Almino, eu tenho informações de dentro. No mais íntimo dos que têm condições de saber, o Lula será preso a qualquer instante. Eu não tenho, dizia esse amigo, nenhuma condição de intervir nesse instante junto ao Lula. Você tem? Eu disse, eu tenho um amigo que é irmão dele, que é o nosso Fernando Moraes. O Fernando Moraes é o irmão seu e é meu. Chamei o Fernando Moraes. Eu tenho essa informação assim e com elementos rigorosamente sérios que me permitem dizer que quero tomar uma iniciativa e pedir ao Fernando Moraes. Vai ao Lula e diz a ele que eu estou dizendo, que a minha fonte é da maior seriedade e que ele será preso a qualquer instante. Diga que ele tome uma atitude perfeitamente legítima. Bata a porta de uma embaixada. São tantas as embaixadas dignas de nós podermos bater a porta. E vá para uma embaixada. Aí vem o que eu estou dizendo, Lula, que eu nunca contei a ninguém. Este cidadão me mandou a resposta através desse meu amigo, Fernando Moraes, que acabou de publicar um livro maravilhoso já sobre o Lula, que vale a pena lê-lo. Fernando Moraes volta com a resposta e me diz, Lula manda agradecer o seu gesto, mas ao mesmo tempo manda dizer que não pode aceitar a sugestão. Porque no quadro que ele está, de tantas acusações graves, mentirosas, falsas, mas constantes, neste instante, tomar o acesso a uma embaixada pode parecer marcadamente como a prova aprovada de que eu fujo de uma prisão ou crimes de ladroagem. Não posso aceitar. Eu aceitarei o que for. E foi preso. Este é o dado da grandeza moral, da riqueza moral, da força moral que este jovem teve para enfrentar o que enfrentou na prisão ao longo de tantos e tantos anos. Nunca disse isso em lugar nenhum, Lula. Disse hoje, agora, porque eu acho que são pequenos detalhes que a gente tem que começar a dizer. É isso. Um grande abraço. Um grande abraço.